Tudo! Como é que é? É pique! É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora É hora, é hora O Maurício, Maurício Faz um pedido Esse bolo tá estranho, parece paletônico Não pentei o bolo, cara Quem fez esse bolo? A sua irmã gastou um dinheirão nesse bolo pra você ficar reclamando O Jorge O senhor faz 5 reais Faz um pedido É 2 É, faz 2 Na dúvida, faz 3 Se não fizer 3, se não der certo, tá bom Faz 3, se não der certo, já é Faz 3, se não der certo, já é Eu acho que vocês precisam fazer, Maurício Olha isso Aqui embaixo, cara Faz 3 Faz 3 Faz 3 Faz 3 Faz 3